Show, show Gente, daqui a pouquinho, vim com sua agência Prepara aí com o pai Come o teu feijonho, come o teu feijonho Michel, faz aquele fé e um ré maior pra gente Pereira Não sei nem se já foi, mas eu vou cantar Não lembro Ajuda aí, Cidinho Eu sei Que você também Tem o seu valor Teu ciúme excessivo É o causador Das brigas Desavenças E de tanto Sofrimento, amor Talvez Você tenha um pouco de razão Vou despertar sim Uma paixão Perdida simplesmente Por minha indefinição Sua insatisfação é uma prova constante que não está bem É coisa de amante Que quer imperar Porém, quando vamos pra cama Meu corpo se inflama na braça e me beija Jura que me ama É demais É demais Sussurrei teu ouvido e diz Sexo, é lindo seu desfalecer Adormece na santa paz Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, não me deixe jamais Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que você também tem O teu amor Seu ciúme excessivo Seu ciúme excessivo É o causador Das brigas Desavenças De tanto Sofrimento Amor De amante Que quer imperar Porém, quando vamos pra cama Meu peito De um beijo Me inflama Me abraça e me beija É demais Sussurrei teu ouvido e diz Que sou eu que te faz feliz Quando o doce delírio do sexo É lindo o céu que esclarecer Adormece na santa paz Quando acorda me perde mais Amor, por favor não me deixe jamais Sussurrei Sussurrei meu ouvido e diz Que sou eu que te faz feliz O doce delírio do sexo É lindo o céu que esclarecer Adormece na santa paz Quando acorda me perde mais Amor, por favor não me deixe jamais Amor, por favor não me deixe jamais Amor, por favor não me deixe jamais Céssidinho batucada O couro tá comendo Lembrando que todo primeiro domingo do mês, tá? Olha esse samba aqui Chama o nosso próximo convidado aí, compadre Ele tá agonhado de cantar samba aqui Ele tá aqui desesperado aqui Meu compadre, gente Eu quero uma salva de palma pro meu amigo aqui Meu compadre, viva essa agenda, compadre Meu compadre, a peneira tá aí, né? Galera, quem gosta de samba E quem vai ficar rico em 2019 Faz o UOU! 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 Então vamos cantar samba, família pretinha Tamo junto, misturado Eu cheguei e falei que eu tava com tesão na... Vai que eu... Vai que eu... Não é, compadre, pra cantar samba Nunca gostei de panelinha, mas a gente tá numa panela legal Pô, graças a Deus, né não? Pô, mas é panela boa Panela velha, pô Panela velha que faz comida boa Aí, faz pra gente assim Quem gosta de samba legal, compadre Com toda humildade, vai botar o copo na mesa Salve, amigo Neto É verdade? Salve, Roberto Ribeiro Salve, Candeira Salve, Cartola Salve, Pingo Sargento Salve, Vaguinho do Vilar Salve Salve, Pagó dos Pretinhos Cidinho, Batacar Cidinho Salve, me ajuda a cantar um samba aí Vambora É Como seria bom Brilhar por um caminho Sem encontrar espinho Segredo pra se revelar Chega de ocultar Está na hora de assumir Esse romance e expulsar Do nosso peito Essa dor ia ter A santa pode brindar A liberdade Pra gente se amar Valeu a pena insistir Quanto é pra ver a superar Eu quero tanto sucumbir E até chantagear E até chantagear Mas a paixão vencer O compromisso do meu lar Você também é o nosso amor Você também é um acusão Pro nosso amor Pro te ficar Ninguém vai mudar Ninguém vai mudar Não vai mudar a nossa decisão Olha a história mais alta Pode o que achar Oor do gel Nos afluar Oor das estrelas do céu a brilhar Oor do rio que corre pro mar Oor desse perfume que exala da flor E aí? Ah, sim, é o nosso amor Joga a chão Então seria bom Brilhar por um caminho se vem Sem encontrar esquinho Segredo pra se revelar Chega de ocultar, Michel Está na hora de assovelha E esse romance Se ele derrubar do nosso frio E assim, pra Santa Fábria dar Na liberdade, pra gente se amar Valeu a pena insistir Tantas barreiras superar Deixar o tanto sucupir E até se antasear Mas a paixão vençou O compromisso do meu na bebê Você também lavou o seu Pro nosso amor Pro te ficar Ninguém vai mudar Não, Deus é o meu na bebê Vai lá, vai lá, vai lá E o bom do céu Vai lá, vai lá E o bom do céu E a estrela no céu a brilhar E o bom do caminho Que corre pro mar O bom tempo Que fala da flor Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor Tão de esquecer os amargos da vida Um dia saí E consegui Esfaçar minha solidão Pois descobri Algo mais de inspiração Quando eu vi fome Tantas e vi toda a poesia Vai lá, vai lá Quando eu vi fome Tantas e vi toda a poesia Eu canto Sou canto Entrou na minha vida E fez o quequim Hoje até bota a firma Samba é minha raiz sobrinho Quem nasceu Pra sonhar e cantar E tem sorriso De criança sentindo Pode embalar Em cada canto Uma esperança O Deus que eu vi Porque é tudo Pois não é só o amigo E pro mundo de toda a maldade Desaparecer Se o mundo inteiro Eu vi fome E cantar Ao alvorecer Mas olha Olha como a flor Se acerta E o mundo inteiro De sabão Pode cantar Ao alvorecer Tietê, mulher, vamos Tietê, tietê Olha lá Oxa Se o mundo inteiro Eu vi fome E cantar Ao alvorecer Acreditar Acreditar Eu não Recomeçar Recomeçar Jamais A vida foi E você simplesmente Na vida E ficou Acreditar Acreditar Eu não Recomeçar Jamais E a vida A vida foi Em frente E você simplesmente Não viu O que ficou Pra trás O preaco meu O preaco meu O preaco meu O mundo inteiro Eu vi E vou lhe cantar Ao alvorecer Por eu me chamar Por eu me chamar Eu estou aqui O que que há Por eu me chamar Só bata o carro Só bata o carro Só bata o sininho Segurei, segurei Eu vim de lá 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 Você é soma dos pretinhos, mané Qual é? Mas eu vim de lá Fim que ninguém vem Eu não vim de lá Pra pisar nesse chão Não quero Qual é que o pai? Alguém me avisou Pra pisar nesse soma dos pretinhos Por eu me chamar Por eu me chamar Eu não vim geral Eu estou aqui Geral, geral, geral Aqui é pretinho Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Mas eu Mas eu vim de lá Menino Alguém me avisou Devagarinho Alguém me convidou Pra pisar na roda desses pretinhos Sempre fui obediente Mas não pude vencer Fui numa roda de samba Vou juntei minha bomba Pra me dizer aê E quando eu voltar da Bahia Perei muito o que votar Oprei sim O nosso sangue Sou pingo, sargento Criado, vê lá Por eu me chamar Eu estou aqui, o que que é? Por eu me chamar Eu estou aqui, o que que é? Por eu me chamar Eu estou aqui, o que que é? Por eu me chamar Eu estou aqui, o que que é? Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas quase... Todo menino é um rei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas quase... Eu falei barará, 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 barará. O meu mundo é poesia, é tão doce de cantar E eu só no chão sorrindo e falando, cantando, eu não quero parar Vou chamando o sorrindo e cantando ao sabor do luar É o sol, mas a mente até de repente pra gente pensar E em tanta cacicante, em tanta raiz popular Filosofia, tudo é o guia do salão Tempo, rancia, magia, que é a sede E pra minha alegria, o meu samba vai além, além É a minha bandeira, a paixão verdadeira que me satisfaz Essa luação de vinho ilumina os nossos que dão É o sol, mas a mente da paz Essa luação de vinho ilumina os nossos que dão Quando ela chega, tá logo se iria quebrar Quando ela chega, tá logo se iria mexer E perto de cara, tanta babá do carro E do pandeiro, um partido pra valer Ela sabe diferente, do lado pro outro, batalho pra frente Vezendo com a cuca da gente Ela não é brincadeira, aí embaixo tá em cima balançando a chadeira Arrança a sandália, levanta a poeira do chão Só que é samba, samba bom Da forma da mão De paz do outro, ela entende no meio da rua, dela é atração Só que é samba pra valer Não quer nem saber Tem hora brincar de bobeira, de queijo caído, querendo aprender Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode cochichar, quando ela passar, não tá nem aí Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode cochichar, quando ela falar, não tá nem aí Ela chega, é logo se iria quebrar sabão É logo se iria mexer E traz o cara no cantão, vai tocar, meu compadre Tá cheio, é logo se iria mexer E traz o cara no cantão, vai tocar Martim, 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 Martim Olha só, tem que responder pra dar moral Pessoal daí de trás, tá escutando legal? Tá escutando legal? O Fábio não tá escutando não O Fábio no perfume não tá escutando não Olha só, segura, segura aí Porra, o pessoal de lá Tá desanimado, pô Olha só, o pessoal daqui Atrás do vaguinho do Vilar Dá clima Com certeza vai responder Tu faz galhardia Até o fotógrafo Oi, Irene Segura, segura Rapaziada Tem flamenguista aí também Tem tricolor que eu tô vendo Tem que ter tesão Aqui é samba, porra Oi, Irene Oi, Irene Oi, Irene Oi, Irene Você Oi, Irene Puta que parou Aqui tá mais Aqui tá foda Aqui tá fora, Cidinho Desculpa, compadre E no pagode acabou a comida Acabou a bebida Acabou a bebida Acabou a bebida Para tudo, para tudo, para tudo O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Acabou a comida Acabou a bebida O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Quem gostou do Pingo Sargento Faz um ou Já que você tá tão feliz Dá um grito Caramba, gente Eu vou sair na moral Eu vou sair na moral Só um catisquinho Gente, muito obrigado Pretinho Osto Vai embora? Pretinho Jefferson Você vai embora? Eu vou voltar Eu vou lá e vou voltar Você vai embora? É Já vim, meu parceiro Sem cantar aquela? Vou cantar Aquela, aquela Eu vou cantar duas, então Minha mãe tá pedindo Minha mãe tá pedindo Então tá bom Faz um mi menor, Michel Gente Quem é de Jorge levanta a mão Quem é de São Jorge Isso Quem é de Deus é todo mundo Aí todo mundo levanta Quem é de Deus levanta a mão Quem é de Jorge levanta também Pra dar moral Palma da mão pra dar moral Tchá 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 Aí, Michel Tentaram fazer uma parada Comigo, compadre Não conseguiram, não Deu na frente Jorge também Fizeram curar O meu peito A bala Mas São Jorge não deixou Tentaram levar o meu ouro na marra Mas São Jorge não deixou Tentaram afundar o meu barco na barra Ele não deixou sabão Meu barco navega, é manjar, me ampara Com a proteção de Xangô Quiseram curar o meu peito a bala Mas São Jorge não deixou Tentaram levar o meu ouro na marra Mas São Jorge não deixou Tentaram afundar o meu barco na barra Ele não deixou Meu barco navega, é manjar, me ampara Com a proteção de Xangô Não deixou, Rogerim A maldade me pegar Clareou Clareou Rompou do meu caminhar Não deixou Eu andasse sozinho Alô, Carlinho Nas batalhas que o mundo me dá Desse meu pergaminho Fez o bem Fez o bem Quando o vento estava forte Fez também Fez também Desabar chuva de sorte Fez o amor Suportar os espinhos Nas vitórias que a vida me dá Por onde eu caminho Quiseram curar o meu peito a bala Alô, Mauro Mas São Jorge não deixou Mas São Jorge não deixou Tentaram levar o meu ouro na marra Mas São Jorge não deixou Tentaram afundar o meu barco na barra Ele não deixou Meu barco navega, é manjar, me ampara Com a proteção de Xangô Quem gosta do samba dos pretins Não tá aqui à toa Faz o uou O uou Com a proteção de Xangô Quebrando todo o protocolo Todo o protocolo de uma roda de samba de respeito Mas é a pedido A pedido da mãe do Oscar Então não tem como não Lá Gente, vocês gostaram do Pingo Sargento Cantando samba de raiz? Vou cantar uma música de minha autoria Que eu tenho certeza que passou pela infância da maioria aqui Tem que falar o nome de compositores Que a música é minha também Pingo Sargento, Cidinho Batucada Não tem causada não, Mário Sérgio Sai invadindo, não tem essa porra não Tu pode Mas no meu tempo de criança Eu não comia chocolate 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 Eu guardava um real pra ti Pra jogar Street Fighter Eu guardava um real Minha tia A duque Um cê pra trás 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 A tchê A tchuruguê Frente, Frente, baça e cima Frente, baça e cima Frente, baça e cima Quem já jogou a estriquição pra jogar no street fire Quem já jogou a estriquição pra jogar no street fire Quem já jogou a estriquição pra jogar no street fire Isso é o rapazá, eu chamo, 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 chamo é chamo, 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 chamo. Você é o rapazá, eu chamo, 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 chamo Quelquus cairos e a estriquição pra jogar no street fire Owus man running,상o, chamo, 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 chamo Lara Was hanfindering, Northdale, Ináthable Speaker Đ으 sure 57 какие ник i실 até o早o